...talas da Hungria. Quinto colocado nas classificatórias, com uma nota muito próxima do Francisco, 14.5. Acompanhar o ginasta da Hungria, que já vai iniciar sua prova de barra fixa com uma largada e retomada. Já cumpriu essa exigência. Faz os giros e agora outra largada. Seguida de mais uma. Infelizmente, segundo atleta, segunda queda. Abre mais espaço na busca por medalhas para o brasileiro. Acabou sofrendo aí um deslize no segundo exercício. Primeiro uma largada, um Katchev esticado, seguido de outro do mesmo exercício, mas quando foi girar meia volta, infelizmente não conseguiu retomar o aparelho. Mas a gente vê que ele passou um pouco longe da barra, realmente a mão ficou perto da barra, mas não conseguiu retomar. Não vai ter esse elemento pontuado, já que não deu prosseguimento ao exercício.